Receitas, a gente adora, né? A gente adora, adora mais um pouco. Ainda mais quando se fala em probióticos. Probiótico é vida, literalmente. Literalmente. Pra quem não sabe, o probiótico é uma colônia, vamos dizer assim, de bactérias boas, de organismos bons, que ajudam na saúde, inclusive a combater as bactérias e outros micro-organismos maléficos à nossa saúde. Então é como se a gente tivesse um monte de bichinhos saudados. Soldadinhos de defesa. Exato, pra combater e pra ajudar em vários outros fatores da saúde. Então é muito saudável. Agora, gente, se a gente lembrar, faz parte da vida uma boa parte do que a gente vai ver nessa mesa. É verdade. Como vamos começar lá pela esquerda? O kefir. O kefir. Gente, sua mãe não fazia iogurte com kefir? É verdade. Quer aquelas bolinhas que ficam depois e a gente lava o leite e tudo mais? É isso mesmo. Olha lá. Olha o kefir. Isso é kefir, gente. Você sabe que minha mãe fazia como se fosse patê, como se fosse uma ricota. É? Ela fazia como se fosse ricota pra... Vocês comiam? Comiam. Mas não, a gente colocava... Não, dá pra fazer iogurte. A gente fazia iogurte coalhada, mas não comia ele, não. E dá pra fazer também como se fosse fazer uma ricota, vamos dizer assim. Porque a gente pegava o iogurte, colocava no coador de café. Isso. E comprava um coador de café de pano. Comprava ou não? Compra, porque eu ainda tenho. E aí a gente deixa na geladeira, numa jarra da noite pro dia, e aí fica só a massinha. Só a massinha. Fica tipo uma ricotinha. Fica, fica. Só que muito mais saudável, né? Muito mais saudável. E aí tempera, enfim. O kefir, eles são... Tanto o kefir... Existem dois tipos, né? Igual a gente mostrou aqui. O kefir de leite e o kefir de água. A diferença, na verdade, é o tipo de açúcar que vai alimentar esses micro-organismos, esses probióticos. Quer dizer, esses micro-organismos são de açúcar pra se proliferarem, né? Exato. Eles precisam de uma fonte de açúcar pra eles crescerem. Então eles comem desse açúcar. No caso do de leite, ele vai comer a lactose, que é o açúcar do leite. Então não precisa se colocar o leite e açúcar, que o próprio leite já tem o açúcar. Uma coisa importante é que você precisa usar um leite, ou somente pasteurizado, ou um leite cru, porque o leite, o HT, ele não tem a proliferação, justamente pelo próprio processo, pra gerar essa proliferação de micro-organismos benéficos. Então você só coloca o leite com o que a gente viu ali, que é como se fossem esses grãozinhos, aqui ó, como se fossem os grãozinhos de kefir. Sim. E aí diariamente, e é incrível, porque o pessoal fala assim, que quanto mais você doa, mais você tem, multiplica. Mas eu tenho que pegar ele e colocar, no outro dia, tiro o leite, jogo na peneira, vou levantar aqui, ó. Tá. Jogo na peneira esse leitinho. Vou misturar com esse daqui, só pra ver se vocês conseguem ver. Quer uma colher? Ah. Aqui ó, aqui dá pra ver. Parece uma canjiquinha, gente. Aqui ó. Tá vendo? Tá vendo aqui? Então a gente pega uma peneira fina, viro o conteúdo desse potinho na peneira, o que fica aí embaixo, viro o iogurte. Isso. O outro eu lavo em água corrente. Isso. Chacoalho bem e coloco no novo leite. No novo leite. No pote que eu lavei bem. O pote lava bem, esse pote não pode lavar com detergente, então a gente usa ou lava só com a água ou coloca um pouquinho de vinagre, pode ser vinagre de maçã, você lava porque o detergente vai matar esses micro-organismos benéficos. Eu passo água quente. Pode ser água quente, pode ser só água, pode ser vinagre, e aí você despeja, então você coloca nesse pote de vidro, não pode ser de plástico, e você coloca sempre um paninho, pode ser uma fraldinha, pode ser com um elástico, pra ficar do jeitinho que tava. O de água... Porque senão os bichinhos colocam os ovos lá, mosquitinhos. Exato. Não, e aí, eu sempre falo que o probiótico, a bebida fermentada, ela é tão interessante, porque se você fizer na sua casa, vai ter um tipo de colônia diferente da minha casa. É, doido, né? E é engraçado que são as colônias que mais necessitam pro teu organismo, por isso que você habita a tua casa. Então, quando eu... Por exemplo, eu ganhei uma doação da Kátia, uma doação dos grãozinhos, eu levo pra minha casa. Quando elas começam a proliferar, são outras raças, vamos dizer assim, são colônias diferentes de lactobacilos, de leveduras, enfim, vão crescendo de formas diferentes, diferentes colônias do que tinha na primeira, que era a minha, que era a sua. Por quê? Porque na minha casa habitam outras pessoas, o ar é diferente. Com outras necessidades. Com outras necessidades. Meio que elas equilibram a necessidade daquela família, né? É incrível. É forte, gente. Pra imunidade. Você sabe que na China, muitas vezes, eles usam como, na medicina chinesa, como um dos medicamentos mais incríveis, só que, lógico, alimentar, para o sistema imunológico. E é, né? E é. E pro intestino, então... Porque o intestino não é o segundo cérebro. É o segundo cérebro. Inclusive, como a liberação de serotonina, ela ocorre também graças ao intestino, parte dela, melhora muito o humor, melhora a disposição, é a imunidade, é o teu, a digestão, porque como vai produzir um pouquinho de ácido, vai ajudar na digestão de outros alimentos, então aquela sensação de estômago pesado, de mais... De ficar empanturrada, né? Melhora muito. E basta, pra gente ter os benefícios, mais ou menos uns de 100 a 200 ml por dia de kefir. Então, tomando um pouquinho de kefir no leite ou na água, já é o suficiente. Fora da geladeira, a gente deixa. É, fora da geladeira. A gente deixa fora da geladeira, justamente pra fermentação acontecer. Mas não adianta, né? É. E no caso do kefir, você tem que colocar diariamente, tanto de água quanto de leite, você tem que alimentar diariamente. Senão ele morre. Senão ele morre. Ele fica amarelo, o ouro. Verdade. E ele morre. Eu sei, porque eu já viajei e morreu. Morreu, matou. Matou. A menina quer cuidar, não cuidou. Que dó. Esqueceu dois dias, que era sábado e domingo. Você sabe que... Então tem que ficar... É, tem que ficar. É como um bichinho de estimação. Você vai viajar, você deixa na casa de alguém. É verdade. Né? E tem alguns casos que eles contam dos grãozinhos de kefir já ter mais de 200, 300 anos em alguns países. Porque vai passando de geração para geração. Às vezes você vai pegando, ah, da avó, da bisavó. Vai multiplicando, né? Porque ele multiplica muito. Tem que depois doar, porque você não dá conta. Não, não dá conta. Tem que doar. Gente, de uma semana para outra, quer um tiquito assim com plantos gigantes. Fica mesmo. O de água, a diferença é, para quem tem, por exemplo, uma alergia à caseína, que é a proteína do leite, pode ter os mesmos benefícios com o kefir de água. E a diferença desse kefir de água é que ele é feito com água e açúcar mascavo. Mistura os dois, espere esfriar, porque é melhor você aquecer primeiro a água para dissolver bem esse açúcar. Depois que esfriou, porque a temperatura mata os bichinhos. É. Então você tem que manter em temperatura, a hora que tiver em temperatura ambiente, acrescenta aqueles grãozinhos do kefir de água. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eles estão aqui embaixo. Ó, lá no fundinho. Ó, lá. Tá vendo? Mas e o diabético? Como tem açúcar, ele pode tomar? Pode, porque... Pode? Os bichinhos, eles se alimentam do açúcar para eles crescerem e desenvolverem. Ah, então acaba o açúcar. Acaba. Por isso que quando você toma, não é uma bebida doce. Não, e tem gosto de vinagre. Tem gosto de vinagre, pelo tipo de fermentação. É. Então não é uma bebida doce. Esses bichinhos, eles vão comer esse açúcar para se proliferarem e criar novas colônias. Então quando a gente fala assim colônias, é como se fossem raças diferentes. Então você tem lactobacillus, lácteos, bífitos, acidófilos, raminosos. São raças diferentes e cada um age numa parte do teu corpo com um benefício para o teu corpo. Volto para a gente falar do combo de chá. Que está super na moda. É verdade. Não dá para entender isso. E voltando aqui, o Arianna FRW, vamos falar do combo chá. Pode abrir aqui? Pode, pode. Deixa eu abrir, ó. É um... Aqui. Não é uma alga. É, na verdade, esse disco, ele é chamado de scubi. Scooby? Scooby. Pode pegar esse aí? Pode, claro. Ó, o scubi é a colônia, é aquele grãozinho do kefir, só que a kombucha é diferente, é o scubi. Ela faz um disquinho. Faz um disco que se forma sozinho, por isso pode ver que esse aqui está com formato, inclusive, do... Do pote. Do pote. E se você ver, você vê que aqui está abrindo, ó. Está abrindo, né? Aqui já vai formar um outro grupinho, ó. Ela começa a se soltar e outros grupinhos vão formando. Aí você vai doando para as pessoas... Ó, dá para ver bem que está abrindo mesmo. Os disquinhos, está muito bonitinho. Está, está muito bonitinha. E qual a diferença do combo chá para o kefir? É a quantidade e tipos de micro-organismos. Por exemplo, o combo chá tem em torno de 20 raças diferentes, cepas diferentes. O kefir, desculpa. A kombucha há mais de 40. Então, muito mais completo, né? Mais completo. Ele tem um pool maior de bactérias benéficas para o nosso organismo. É muito, muito saudável. Ainda não se sabe se a origem veio da China, se veio da Rússia, se veio do Japão. Mas sabe-se que é milenar e as pessoas usam também devido aos benefícios para a saúde, assim como todos os probióticos. Agora, um dos benefícios também é que o kefir a gente tem que trocar todo dia. Como o chá, não, né? Não. É a cada 15 dias só que você tem que trocar, às vezes até mais. Às vezes eu deixo o meu 21 dias, ele fica grosso assim, depois ele abre e tem 3. É, porque ele soltou tudo, né? Soltou tudo. É uma maravilha. Só quanto mais tempo a gente demora para trocar, mais forte ele fica. Mais sabor de vinagre, né? Mais sabor de vinagre. Você está sentindo aqui o cheiro? Eu tenho em casa. Ah, você está em casa? Tem. Isso aqui é ótimo. Para a gente temperar salada. Eu ponho no suco de uva. Olha. Depois para tomar, né? Gostoso. Gostoso. Na hora que você tira, está aqui. Tiro disso. Eu tiro o líquido. Eu pego o líquido e eu misturo uma parte, dois dedinhos de kombucha. Com suco de uva integral. É, e ponho suco de uva integral completo com água. Perfeito. Toda vez que a gente combina uma frutose, que é o açúcar da fruta, com um probiótico, você consegue fermentar mais ainda e alimentar mais ainda essas bactérias. Excelente. Agora, quando a gente tira o disquinho, eu tenho que usar chá verde. Ou quais chás eu posso usar? Chá mate, chá verde e chá preto. Tá. Aqui eu usei o chá preto. Então, para fazer, gente, eu só vou ensinar de forma muito rápida como que você encasa... Ai, eu vou pegando o disquinho lá e o disquinho está aqui. É que essa é a mãe. Essa é a mãe? A gente chama de Scooby Mãe. Pode ver que ela é mais grossa, mas... Ela está mais velha. Ela está mais velha, está mais envelhecida. Mas, gente, isso aqui dura... Ops! É que ela escorrega, gente. Ah, dura, dura muito. Essa minha já tem um ano. Ela ainda é nova, eles consideram nova, porque tem umas que eu falei, tem 100 anos. É, 100 anos, né? Exato. Esse é o Scooby Mãe. Essa daqui que originou aqueles outros que vão crescendo ali. Então, o que eu faço? Eu já tirei ela dali, ela estava ali. Tá. Tirei, coloquei aqui com um pouquinho do líquido. Tá. Que é o líquido já fermentado. Porque ela não pode ressecar. Não, ela não pode ressecar e ela precisa continuar... Essas colônias, elas precisam continuar o crescimento dela. Porque é vivo, né? É vivo. É vivo. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer um chá como você faz um chá em casa, só que esse chá já vai fazer adoçado. Então, você vai pegar água quente, vai misturar para um litro de água quente, três colheres de sopa, mais ou menos, do chá preto ou mate ou verde. Para a primeira fermentação. E meia xícara de açúcar. Eu vi que podia fazer chá de erva cidreira. Pode, pode também. Pode. Mas os chás com cafeína, a gente consegue uma fermentação melhor, por isso que a gente escolhe os chás escuros. Esses três, né? Esses três. Tá. E aí você vai misturar. Quanto de açúcar você falou? Meia xícara. Meia xícara. Meia xícara de açúcar. Aí, mesma coisa. As pessoas vão falar, nossa, mas açúcar não vai ser prejudicial e tudo mais? A kombucha, o disquinho dela, vai se alimentar desse açúcar. Tá. Então, a hora que a gente beber, ele já vai ser isento de açúcar. Tá bom. Ou quase totalmente isento. Misturou, esperei esfriar, coei e já aqui é o chá já pronto. Tá. Espera ele estar em temperatura ambiente, porque se ele estiver muito quente... Ele mata, bichinho. Ele mata. Eu preciso lavar? Não necessariamente você precisa lavar, mas o... Pra mim eu lavo na pia, na água, assim. Mas não precisa. Não precisa. É até bom que tenha... Ele vai ficar restinho, pode ficar restinho? Pode, pode. Eu achei que estragasse. Não. Eu lavava a mão com vinagre. O vinagre, isso é verdade. Até aqui, ó. Tem um pouquinho de vinagre de maçã. Tá. E aí a hora que a gente comprar um pote mais ou menos de vidro, com boca larga, tem que ser vidro. Tem gente perguntando se pode ser ferro, não pode não, né? Até mesmo quando a gente for mexer nela, ou silicone, ou uma madeira que seja só pra isso. Que não tenha usado pra outra coisa, tipo aquelas espápulas de madeira, mas que você use só pra isso. Tá. Tá? Perguntam se criança pode tomar. Pode. Uma quantidade menor, né? Uma quantidade menor, até 100ml. Que daí mais ou menos isso aqui. Agora, é bom... Pelo menos eu fiz, né? Eu comecei tomando um dia, dava espaço três dias, tomava mais um pouquinho pro corpo acostumar. Porque tem gente que dá uns desarranjos também, né? E como ela faz destoxificação hepática, ela melhora o funcionamento do fígado, pode ser que no primeiro dia solte um pouquinho o intestino, dê um pouquinho de náuseas, você consome uma grande quantidade. Então a gente sempre fala pra começar realmente com um pouquinho. É, porque os benefícios a gente consegue com mais ou menos... Ó, esse aqui tem 120ml, é suficiente. Aqui é o refri de kombucha que nós vamos tomar. É, a gente vai falar. Aqui, então, peguei o pote de vidro. Tá. Como que eu vou limpar esse pote de vidro? Não pode ser com detergente. Então a gente vai higienizar ele com vinagre. Tá. Eu já higienizei e a própria mão... Passa com um paninho, com paninho. Lava a mão com vinagre. Com vinagre. Aí minha mão já tá com vinagre. Aí eu vou colocar o chá pronto, em temperatura ambiente. Lembrando que esse chá já está adoçado, que a gente já fez aqui. E a mãezinha. E a mãezinha. Ela vem pra cá. Ai! Olha eu, gente. Calma, deixa eu... Peraí. Não, eu vou pôr com a minha mão mesmo. Eu vou livrar o espaço pra você pegar. É porque ela escorrega, né? Ela é muito escorregadinha. Ela é gosmentinha. Pronto, agora eu já consigo. Já lavei minha mão com vinagre. Tá. Então aqui, coloco aqui. E ela vai ficar. Agora, aí eu deixo um paninho. Deixa eu pegar aqui um pano. Pode ser esses daqui, não pode? Que a gente tem em casa. Pode. Pode, pode ser. Vamos por esse. Que a gente tem em casa. Põe um pano e o elástico. Aonde que eu armazeno ela em casa? Pode ser em algum lugar escuro, que não receba luz solar direto e que não seja frio. Então não adianta pôr na geladeira. Pode ser dentro do armário, pode ser dentro do fogão, pode ser em cima da pia, desde que ela não receba luz direta. Então você deixa ali. Quando, quanto tempo pra ela criar uma nova, um novo disco aqui em cima? Isso vai variar das condições de temperatura. Então mais ou menos, duas semanas ela já tem um disco de meio centímetro. Grossímico, né? Que já é suficiente pra você fazer novamente esse processo. Aí o que que eu faço? Quando eu tiro isso aqui, eu já vou ter o líquido pra beber. Esse líquido? Esse líquido. Eu vou usar de um outro jeito, né? Então, porque pra você beber esse líquido, ele vai ter um gosto de vinagre. É como se você pegasse o vinagre e bebeu. É. O cheiro, inclusive, é bem de vinagre. É de vinagre. Então o que que a gente faz? Vamos saborizar e vamos dar algum sabor a isso. Posso usar pra temperar a falada com vinagre? Pode. Pode. Põe na geladeira, gente, sem a... Sem a... Sem o disco. Sem o disco. Como minha mão já tá limpinha, com o vinagre, eu vou tirar. Tá. Só. Olha, eles já estão tão multiplicados? Já. Já tem dois aqui. Já tem dois filhotes e o outro tá abrindo. Tá mesmo. Olha aqui, ó. Ó quando ele vai abrindo, que a gente falou. Aí você pode pegar esse filhotinho e passar pra alguém. Ó, ele vai abrindo. Outro dia eu ofereci pros meninos quem queria kombucha e o tinhão, eles ficavam tudo me olhando assim, com uma cara de... Nossa, o que que essa mulher tá oferecendo? Tem gente, porque eu converso com os meus, tem gente que fala assim, você é louca. Você é louca. Eu falei, gente, eu ainda não tenho filhos, então eu tenho minhas kombucha. Ah, mas a gente tem que conversar. Muita, não? Bom, esse líquido aqui é o que a gente vai beber. Tá. Mas como eu falei, você pode usar ele como um vinagre ou saborizar que fica muito mais gostoso. Você pode misturar num chá de hibisco, num chá verde, num chá de hortelã, colocar umas folhinhas de hortelã dentro. E qual a proporção? Por exemplo, isso aqui é de hibisco. Você pôs quanto de chá de hibisco? De chá de hibisco? Bem concentrado, coloquei dois dedinhos de chá de hibisco e completei com kombucha. Tá. E esse daqui é o sem... Sem nada. Não, esse é o sem nada. Esse é o puro. E esse daqui, ele é o com hortelã, que eu deixei as folhinhas de hortelã dentro. Isso. Bom, volta pra gente pro... Você já tomou kombucha? Hã? Você já tomou kombucha? Eu não sei o que é isso que eu te falei que eu tinha se você quisesse. Você foi uma das pessoas que eu me olhando com uma cara de nossa, que ela tá dizendo. Eu não sabia o que significava. A doutora foi pra que é bom pra tomar pra rejuvelhecer. Rejuvelhecer, não envelhecer. É porque como tem muito antioxidante, então ele ajuda na prevenção. E alguns estudos mostram até combate a alguns tipos de cânceres e prevenção. Que ótimo. Então, gente, tá fantástico. Muito bom. Bom, vamos começar provando este. O original. Ah, é assim? Eu vou tomar junto com você. Achei que a gente já era aquele de grosete. Esse é sem gosto. Ó, eu tô pondo pouquinho pra você não reclamar. Que é o que não foi saborizado. Meu Deus do céu. Você já doou, Carla? Ó, já virei tudo. Não acredito. Ah, esse é o que não tá com sabor. Ah, não, gente. Eu dotei. É que eu gosto. Isso é gostoso. Eu gosto. Toma, é docinho. Eu vou tomar. Ó, tô tomando a segunda dose. Pera, Carla, não. Deixa eu... Esse aqui é o sem sabor. É o sem sabor. E tem o amébola, gente. Que amébola o quê? Fala bobagem. Amébola. Esse é o sem sabor. Ó, sabe o que parece? Aquela bebida... Não é ruim, gente. A gente não viu. Parece aquela bebida que a gente toma no fim de ano, que é de maçã fermentada. É. Não parece? Bem, gente. Lembra a vez. Lembra a vez, Carla. Agora vamos nessa. Esse é o hortelã. Esse é o hortelã. Ai, gostoso. E esse tem um pouquinho de gás, porque quando a gente faz a segunda apresentação, junta gás. Eu não te falei que é gostoso? Fala mesmo, Carla. Você não achava? Eu confio na Carla, sabe? Confira. Esse é o hortelã. Que delícia. Nossa, vou tomar mais. Agora vou eu... Gente, só que é uma delícia. Esse dedo é uma delícia. Esse parece refrigerante hortelã. Meninas, vocês não tomaram nunca. Eu vou pôr um pouquinho pra você, Manolo. Ah, é gostoso esse bebê. Gente, é uma delícia. Esse é. Manolo, prova. Ele é gaseificadinho, né? É, é gaseificado. Bem leve, né? Te juro. Pra lá pra você ver. Olha o preconceito. Gente, é maravilhoso. Tô sentindo um preconceito. Toma tudo, Guilê. Não é bom demais, Guilê? Toma ele. Imagina, bem geladinho. Gente, isso aqui é maravilhoso. Gostoso mesmo. É bom. Eu gostei. Me dá mais um golinho desse, gaseificado. Sim. Tia, isso aqui é refrigerante natural. É gostoso mesmo. Ah, vamos tomar um pouquinho. E faz bem, né, Carla, que ela falou pro intestino, pro fígado, né? Faz pra pele e tudo. Ai, gente, é uma delícia. O hortelã eu acho que é o que eu mais gosto. Esse é com hibisco. Ah, eu vou pôr bem diurete. Perdão, Carla, que eu tô tomando aqui. Não, precisa pedir perdão, que eu vou tomando o dobro. Gente, é uma delícia. Dá pra criançada. Olha. Você gostou de hortelã? Não gostou de hortelã? Eu gostei, é que deu uma travada, assim. Por que que travou? É o gase. É o gase, é. É porque você tá segurando o fio. Você já conhece, né? Olha aí. Esse aqui é o de hibisco. Vamos. É do que? Esse é hibisco. Ai, que amor. Olha, esse aqui tem que tomar bem chiquitoso. Que hibisco é uma... Ai, gente, que delícia. Que delícia. Gente, eu adoro esse negócio. Não é gostoso? É maravilhoso. Mas o que eu mais gosto é o de hortelã. Você gosta mais de qual? Eu gostei mais do de hortelã. Eu também. Ah, eu gostei mais de todos. Esse aqui é tudo igual? É. Ah, que gostoso. Pode levar? Eu já ia tomar tudo. Pode levar? Agora eu vou fazer o de... Eu vou fermentar e deixar com gás o de uva. Faz o de uva. Vou fazer. Eu faço com o suco de uva integral. Gente, que é maravilhoso. Eu vou fazer. Vou fazer porque eu já imaginei ele gaseificadinho. Então, sabe o que parece? Sabe aquele refrigerante de uva? Sim. Sim. Parece ele. Das festas quando a gente era criança. Era criança. Era criança. Eu adoro aqueles refrigerantes de marca desconhecida. Ai, gente. Quando eu viajo... Mais baratex. Não. Quando eu viajo, eu olho aqueles lugares assim e falo assim, gente, O que será que tem aí? É lá que eu entro. Porque lá tem os melhores refrigerecos, como eu chamo. Do Eger. É, porque é aquela marca que é considerada submarca. Mas a gente tem tanto refrigerante e coisas gostosas. E pra quem gosta de refrigerante... Preconceito de muita gente. Eu também acho. E esse aqui, pra quem gosta de refrigerante, supre, não supre? Ah, não. Eu acho muito mais gostoso. Porque você saboriza com aquilo que você gosta. Não, eu acho que supre muito. Ai, gente. É muito bom. Faz com o suco de maçã. Imagina, bem geladinho. Graça. É bonitinho e gostoso? Isso aqui, garrafa. Isso aqui eu comprei no centro de São Paulo. Eu acredito. Já pra... Porque quando a gente faz assim, a gente já consegue... Coloca aqui e eu já consigo gazificar ela aqui mesmo. Você compra no site? Ai, vou levar. Você vai me dar. Ai, você vai continuar com isso? Todo dia você tá pedindo coisa. Ai, cara. Você tá agradável. Eu não pedi nada pra ela, cara. Eu primeiro a vi. Ó, pra ela. Mas onde você pediu as frutinhas da mesa? Antes de ontem, não sei o quê. Tá levando daqui a pouco a mesa. Eu não levo nada, então. Sabe que o negócio tá acontecendo lá do... Ai. Da nossa política? Todo mundo começou a pedir uma coisinha. É verdade, né, cara? Eu vou ficar na... Não, eu adorei provar o que estava aqui. Que todos viram. Vou passar pra vocês, gente. Os contatos, Mariana Ferre d'Ávila. Faça, gente. Faça uso. Primeiro, pra sua saúde. Que se fosse só por isso, já tava fantástico. Exato. E é gostoso. É verdade. Não é gostoso, Guilherme? É verdade. Geladinho, melhor ainda. É uma delícia e faz bem pra saúde. Muito bem. Depois, olha, pode nas minhas redes sociais, quem quiser a kombucha, eu vou fazendo a lista das pessoas. Quando o meu for multiplicando, eu vou mandando. Ah, eu quero. E a pessoa pode entrar também? Quer? Quer? Vou trazer pra você. Tem na internet, se ela colocar na própria internet doadores de kombucha, aí você coloca o seu bairro e é capaz de você achar. As pessoas acabam doando também. Sim, sim. Porque a gente multiplica demais. O site www.marianaférridávila.com.br, Instagram, arroba Dica Doutora Mariana. Lá tem mil dicas pra você ficar cada dia mais saudável. Muito obrigada. Você já arrasa sim. Mas hoje adorei seu inscrever. Obrigada. Beijo. Beijo.